Um dia assim eu acordo pensando em você E traçando segundos vejo o mundo desabalho E aí que cai a ficha que eu não vou te ver Será que esse vazio um dia vai me abandonar? Tem gente, tem gelo de rosa, de avelã Tem o perfume doce de toda manhã Você tem tudo Aí ó, tá curtindo o vídeo? Não acabou ainda, tá vendo esse link embaixo aí? Vai direto lá, vai lá agora É isso aí, ou então vá ao G Show e veja todas as apresentações